Voar, voar, subir, subir Ir por onde for Descer até o céu cair Ou mudar de cor Anjos de gás Asas de ilusão E um sonho altaz Feito um balão No ar, no ar Eu sou assim Brilho do farol Além do mais Amar pro fim Simplesmente o sol Rock do bom Ou quem sabe jaz Som sobre som Bem mais Bem mais, bem mais O que sai de mim vem do prazer De querer sentir o que eu não posso ter O que faz de mim ser o que sou É gostar de ir por onde ninguém for Do alto coração Mais alto coração Mais alto coração Viver, viver e não fingir Esconder no olhar Pedir não mais Que permitir Jogos de azar Fauno lunar Fauno lunar Fauno lunar Sombras no forão E um show vulgar Todo verão Fugir, meu bem, pra ser feliz Só no polo sul Não vou mudar do meu país Nem vestir azul Faça o sinal Cante uma canção Sentimental Em qualquer cor Repetir o amor já satisfaz Dentro do bombom aonde for a mais Ir até que um dia chegue, enfim Em que o sol derreta Faça o sinal Repetir o amor já satisfaz Dentro do bombom aonde for a mais Ir até que um dia chegue, enfim Em que o sol derreta 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto